E aí gente, tudo bem? Iniciando mais um vídeo aqui pra vocês, gente. Então hoje eu estou com? Letícia. E nós vamos deixar a nossa bola aqui, nós vamos pedir pra uma remendagem, então eu vou mostrar pra vocês. Então bora lá. Então, nós já estamos descendo, e ali é o cemitério, do barizinho. E nós estamos indo aqui na rua descendo, que é a casa dela lá em cima, sabe? Né menino? Nós aqui com a coragem no sol. Gente, nós estamos com a coragem aqui nesse sol, mas nós estamos indo. Mas para frente, eu mostro mais pra vocês. Nós já estamos aqui, ó. E gente, então nós estamos subindo, ó. Aqui é cheio de areia. E lá vem um carro, gente. É areia, viu pessoal? Um monte de areia. O que foi que o menino caiu? Gente, aqui nós estávamos sentados, gente, o menino caiu. De moto. De moto, ainda mais. Nós paramos aqui um pouquinho, não foi menino? Pra nós poder descansar, porque tá muito sol. E nós estamos subindo aqui, ó. E a casa do menino, nós estamos mais ou menos perto, gente. Quando eu chegar lá, eu vou tentar gravar, eu não vou dar certeza que eu vou gravar, né? Porque tem pessoas que acham ruim, né? Aí, gente, eu tô vendo o meu canal, vou trazer alguns... Chaca, chaca. Fala. Um salve pra jato e jato. Pronto. Nesta rabina aqui, ó, tem um monte de milho seco, gente. Que, né, como vocês sabem... E é engraçado, que o povo planta e nem come. É, pois é. Enquanto ele fica deitar com ele. É, porque aqui, ó, como dá pra ver, gente, ó, eles plantaram e não colheram. Porque se você vê, tem um bocado de espiga de milho ali, deixaram morrer. Então, gente, ó, nós estamos mais perto da casa do menino. Bem mais perto. Que casa é, hein? É um homem que tem ali, quase perto da casa d'água. É um homem que me dá bola. Gente, nós, o homem me dá bola. É R$100 agora, pessoal. Sim, gente, pra segunda-feira. Ô, gente, essa bola é a nossa. Ó, nós estamos já chegando na casa do menino, ó. Tá bem pertinho, hein? É, eu acho que... Eu não vou gravar até lá, porque o menino deve achar ruim, gente. Mas a casa deles é uma dessas, ó. Quando nós sair de lá, gente, eu gravo mais pra vocês. Nós já chegamos aqui, gente. Depois que nós sair de lá, eu mostro mais pra vocês. Nós fomos lá no menino, aí o menino disse que ele não remendava mais bola. É, gente! Porque ele tava sem tempo, gente. Então, nós tínhamos ido pra casa levar a bola, né? Então, gente... Um só pra Fernanda Silva. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe muito like. Gota, conta, compartilha, se inscreve aí no meu canal. Tchau! Tchau!